E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patrox, sejam muito bem-vindos a mais uma corrida Essa é irada também, viu jovens? Super Mega Ramp Stunt Strip A imagem é boa, eu não sei se a corrida é boa A imagem era bonita, jovens, era muito bem Era muito bem quando colocado Bom, partiu Foi, partiu, é nóis Vamos que vamos, que o bagulho vai ser louco Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, espero que vocês gostem Lembrando que se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Tamo a milhão aqui no bagulho Beleza, fizemos uma belíssima curva Tamo aqui em terceiro lugar Tá bacana, tá funcionando Tá funcionando, beleza Fizemos mais uma curva muito bem Ih, essa curva aqui é difícil, não pode fazer merda Caralho Caralho É agora É agora o momento da dificuldade aqui do bagulho, velho Ah Meu Deus Ah, bosta, deu merda Ai, 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 ai Não, jovens Puta merda, amigos A gente tem que não só fazer a pista Como a gente tem que fazer na primeira pessoa pra fazer da hora, velho Ai, cacete Fizemos Puta, eu tô em vigésimo, parceiro Vigésimo Aparentemente a corrida, a corrida se fazia sozinha Eita, não acabou ainda não, velho Tem mais challenge aqui, ó Oita, caralho Tem que encaixar no All Ride Vamos lá, pênis Encaixamos bem, jovens Encaixamos bem pra cacete Ih, aqui o All Ride insano, jovens Caraca Posicionei, ajeitei o carro Girei, caímos Pô, garoto Patinho, patinho Uh, garoto Alguns quatro caíram ali no meio do caminho Acho que tem duas voltas, hein, mano Tem três voltas, velho É praticamente só isso a corrida É só caprichar, mano Vamos aí, vai, patinho Agora que eu já aprendi Eu não posso errar mais, hein Dei aquela ajeitadinha com a traseira na árvore Eita, porra Mal fui ultrapassado Agora com classe, hein Com vigor, diabos Entrei na curva muito bem Encaixei na reta Vamos que vamos, milhão Deu outra curva a dizer aqui, ó Boa Outra pra cá, garoto Beleza, patoff Chegamos bem Bota a visão primeira pessoa Pra não fazer merda Calma Olha que emocionante, hein, rapaz Partiu Partiu Entrei na ramposa Beleza Fizemos a primeira Vamos que vamos Não pode errar Sétimo lugar Ah, garoto Calma Se conceita pra Tiff Beleza Fizemos Encaixa no All Ride agora Encaixamos bem no All Ride Tamo na cola da galera aqui ainda Acho que daqui já veio o checkpoint, hein Tem que ir mais pra cima Mano Que pista irada, velho Vai tomar no cu Partiu Tem que encaixar mais um All Ride aqui E mais uma reta aqui Boa, garoto Décimo segundo, moleque Vai me segurando nessa porra Estéreo Online Foi, manos Caraca Perdi o controle Perdi o controle Mas consegui retornar Emendei novamente Os caras abriram uma distância foda Os caras abriram uma distância foda da gente aqui, hein Ai, cacete Me joguei na parede Mas ainda deu Tame em décimo segundo Vamos com tudo, meu garoto Partiu pra top Fez a curvinha Boa time Boa time Time É agora, hein Tem que entrar ali direitinho Partiu Uou Ai, ai Ah, não, velho Eu tava indo mó bem, parça Mas tudo bem Porque eu ia errar ali Porque eu esqueci de colocar na Na, na Na primeira pessoa, né Agora eu coloquei, ó Agora eu ajeitei A gente foi na primeira pessoa Entrou na bagaça Alguém mandou mensagem No meio do wall do negócio Mandou, mandou na hora errada Eu sou muito ruim Ah, cara Bem-vindo ao time, né, velho Eu tô mais Ah Quase perdi o controle do carro Mas não, deu ainda Deu ainda, jovens Vamos encaixar no all right aqui, querido Ai, não cai pra top Dá até pra colocar pra gravar aqui de novo, hein Vamos lá Partiu pra Tiff Entrou com tudo Deu uma subidinha Cai torto, cai torto, cai torto Não, ajeitei, ajeitei Boa, garoto Cachei de novo Ai, meu Deus Nono lugar, senhores É assim que a gente termina no mês de vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra mais conteúdo Muito obrigado a todos que participaram Muito obrigado a todos que assistiram o comentário Estão deixando agora o seu joinha Pois isso me ajuda a parar Olha Caraca É isso aí, muito obrigado Beijo na bunda, gente Até a próxima E valeu